A mãe e os vizinhos das crianças que morreram carbonizadas dentro de uma casa no incêndio na zona rural de Água Branca nesse final de semana foram ouvidas nesta tarde no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP. A Graciane Araújo foi conferir porque há uma possibilidade de um isqueiro ter sido usado por uma das crianças e infelizmente isso pode ter provocado esse incêndio que matou os irmãos. Foi nessa casa de poucos cômodos que os irmãos Sofia e Samuel, de 3 e 5 anos de idade, morreram carbonizados. As imagens mostram como ficou a residência após o incêndio. A tragédia ocorreu durante o fim de semana na cidade de Água Branca, a 98 quilômetros da capital Terezina. Vizinhos prestaram depoimento à polícia. Bastante abalada, a mãe só conseguiu ser ouvida agora. Ela teria chegado ao trabalho e trazido as crianças que estavam na casa de parentes, teria dado alimento para as crianças e, num curto espaço, teria ido até a casa do padrasto para pegar água gelada, já que a sua geladeira estava com problemas. Então, nesse espaço em que ela deixa as crianças em casa e vai até a casa do padrasto, se inicia um incêndio. A velocidade com que as chamas se propagaram impressionou. Quando os vizinhos conseguiram abrir o portão, as vítimas já estavam sem vida. Na cidade, não há corpo de bombeiros e um caminhão-pipa foi usado para apagar o fogo, mas já era tarde demais. Em depoimento, a mãe deu um detalhe que pode indicar o que causou o incêndio. É um isqueiro que era utilizado para justamente acender o fogão e que a mãe já havia flagrado o menorzinho com esse isqueiro. Já havia, inclusive, alertado ele sobre os riscos disso. Mas se trata de uma criança e esse é o fato que pode ter ocasionado um incêndio. O resultado da perícia deve sair em 10 dias. Os restos mortais de Sofia e Samuel seguem no Instituto Médico Legal, em Teresina. Exames vão identificar se os dois ainda estavam vivos quando foram carbonizados. As informações coletadas pela Polícia Civil até agora indicam que a tragédia foi uma fatalidade. Após a conclusão do inquérito, o caso deve ser arquivado. Foi relatado pela delegada Ravena, que é quem conduz o procedimento. Ela não conseguiu visualizar até esse momento nenhum tipo de responsabilização para essa mãe, que é tida na cidade, nessa localidade, como uma mãe bastante diligente. Uma mãe muito cuidadosa para com os filhos. E entendemos, nesse momento, até que ela já recebeu uma grande penalização com a perda dos dois filhos. Mas, mesmo assim, vai ser finalizado o procedimento encaminhado para a Justiça, para os encaminhamentos legais. O que essa mãe já está passando é uma dor dilacerante, né?